As nossas belezas naturais atraem turistas de toda parte, isso todo mundo sabe. Mas você sabia que a paisagem seca da Caatinga serve de inspiração para a criação de novos sabores na gastronomia? É o que o Terra e Mar mostra agora, na reportagem de Giovanni Luiz e Rubem Lopes. O Rio São Francisco nos convida para um passeio. Mesmo com o volume de água abaixo, o velho Chico se mantém belo como um cartão postal. Estamos chegando perto da outra margem do rio, em Segipe, nosso ponto de desembarque. No meio da vegetação de Caatinga, bioma típico da região e que se mantém preservado pelos moradores do lugar, encontramos Luiza num passeio matinal. Ela está em busca da matéria-prima utilizada em receitas dos tempos do cangaço. Com uma faca, ela corta um pedacinho do pé de chique-chique. E depois, retira um pé de coroa de frade. Dois tipos de cactos muito conhecidos na região. Luiza tornou-se especialista na culinária típica da Caatinga, coisa de família. Ela vai nos ensinar a fazer três receitas guardadas, as sete chaves. A primeira é o doce de coroa de frade, que leva também açúcar, erva doce e cravo da índia. O primeiro passo é também o que exige maior cuidado, retirar os espinhos. Tendo muito cuidado, sempre com os dedos. Quando eu tirei uma parte, vira para depois, para a gente ter mais apoio dos dedos que ficou aqui dentro, a gente vira para o apoio para tirar outra parte do espinho. No começo, você vai ficar alguma vez? Já, com certeza já. Esse espinho aqui é muito perigoso, né? Quando entra nos dedos, eles ficam todos atrofiados, né? Quando pega na articulação. E é muito perigoso. Fiquei quase dez dias com os dedos inflamados. Então não é para qualquer pessoa não, né? Não. Tem que ter a prática, né? Agora, Luiza descasca a coroa de frade. Depois, ela rala a polpa. Luiza chama a atenção para a grande quantidade de água que a planta armazena. Bastante água. Uma coroa de frade que vale, quer dizer, no inverno, ela tem de um litro a dois litros de água. Ela consegue acumular. Ela consegue acumular. E você pode observar que aqui, ó. Só água, água pura aí. Cada pouco que você pega, ela fica chorando água. Por isso que resiste tanto, né? Tanto. Passa o inverno, verão. Passa o inverno e verão. E ela continua assim. Nessa quantidade de água. Ela coloca o açúcar, a erva doce e o cravo da Índia. E mistura tudo. Luiza diz que não há uma medida exata para os ingredientes. Tudo é feito conforme o paladar de quem prepara a receita. Assim, manda a tradição. Depois, é só pôr o doce para cozinhar em fogo médio. Agora é só esperar. Mexer? Mexer. De vez em quando tem que mexer. Cozinha por quanto tempo? Cinco horas. Cinco horas? Cinco horas. Quase amanhã, né? Você faz quantas vezes por semana esse doce? Olha, eu faço umas quatro vezes. Aqui é muito, muito, muito procurado. O resultado é esse. A receita rendeu meio quilo de doce de coroa de frade. Fica assim. O doce, né? O que você está vendo aqui, o doce de coroa ficou assim. Com essa textura bonita, né? A fibra precisa ser cozinhada. Por isso que ela tem que demorar cinco horas no fogo. Tem um cheiro bem agradável também, né? Tem. Muito devido a erva doce, o cravo que a gente colocou. É muito gostoso esse doce. Luiz agora vai ensinar a fazer a geleia de chique-chique. O início do processo é igual. Começa com a retirada dos espinhos. Ela mostra a parte do cacto que serve para a receita. Você pode observar que são duas polpas, né? Uma que está ficando já o pau, né? E esse aqui está menos. Se você for observar, olha. Ela está um pouco dura. Está vendo? Já está o pau, né? Ela não presta. Essa daqui está verdinha, né? É a polpa aqui já. O corpo sai mais suave. Mais suave, mais rápido. Luiz abate a polpa no liquidificador sem adicionar água, porque a planta já retém bastante líquido. O resultado é este suco verde que vai para o fogo cozinhar. Depois, é só colocar açúcar a gosto e esperar atingir o ponto certo. Meia hora, a 40 minutos, ela fica assim, ó. Como eu falei, a questão da liga, né? Que é o verde que tem que deixar o verde, né? É uma pele que fica no chique-chique. Então, aquela pele tem que ser retirada, porque ela fica com essa liga. Se não deixar aquela parte verde, ela não fica, não fica assim. Chegou a vez do surubim empanado. Outra receita de família. Surubim é um peixe de água doce que habita as regiões mais profundas do Rio São Francisco. Luiz amostra algumas postas do peixe já empanadas, de maneira tradicional, com ovos e farinha de rosca. Ela aproveita as sobras da polpa da coroa de frade utilizadas no doce feito anteriormente. Tempera com cominho, sal e azeite e mistura tudo. Depois, põe a polpa temperada sobre o peixe e está pronto o prato. O local onde os pratos são servidos é visitado por turistas de todas as regiões do país. Deliciosa. Vale a pena mesmo. A gente está longe, vale a pena. Estou pensando em voltar e trazer os meus pais. Além da comida, o visual também é convidativo. O Rio São Francisco é o cenário desta ceia, a moda sertaneja.